Então, de volta do nosso comercial, vamos conhecer esse médico um pouquinho, né? E é muito bom a gente saber que tem novos profissionais na cidade. Sempre falo, tem espaço para todos, né? Porque a nossa cidade hoje, acho que nós estamos aí mais ou menos com 115 mil habitantes. 115 mil habitantes. A cidade de Moarama cresceu muito e é uma das cidades melhores para se viver. Tanto que o doutor está aqui e escolheu a cidade de Moarama. Eu fico muito feliz. Tudo bem contigo, doutor? Tudo, tudo bem, Tamiris. Tudo em ordem. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E fui muito bem acolhida aqui em Moarama. É uma cidade boa, né? Muito, muito boa. Como eu já comentei, sou um pernambucano, como a gente fala lá da gema. E vim parar aqui em Moarama. Já estou aqui há três anos. Gosto muito dessa cidade, uma excelente qualidade de vida. E estou desenvolvendo minhas atividades profissionais aqui já há três anos. Olha que bacana, gente. Muito bom, né? Saber que nós temos de profissional. Eu também tenho um recadinho legal para vocês. Hoje nós estamos fazendo essa matéria com o doutor Luiz, doutor Luiz André Nadler, aqui no Hotel Romas, né? A Carla Frasquete. Então, a minha grande amiga, um beijo grande. Carla, para você. Ela que cedeu esse espaço aqui para a gente fazer uma matéria com o doutor Luiz. Um ambiente diferente, né? Muito gostoso. Doutor, vamos ao assunto. Tudo tem um começo. Exato. Tudo começa por alguma coisa. Vamos lá. Estou à disposição aqui para responder da melhor forma possível. Por isso que eu queria fazer essa matéria com ele agora no mês de julho, porque até eu falei, doutor, você não quer falar assim, que assunto o senhor gosta, mas falar... Não, o que você quiser eu respondo. Então, está. Aqui sem combinado. Não sei quais são as perguntas. As perguntas vão vir agora. Vão vir agora. Vão vir com vocês. Isso é muito bom, doutor. Doutor Luiz, por que as pessoas preferem mais fazer cirurgia no inverno do que no verão? Tem um porém? Tem algo diferente? Uma excelente pergunta essa. Na verdade é o seguinte, o inverno é uma época mais agradável, porque a cirurgia plástica, primeiro, ela necessita uma recuperação. Então, o inverno é um período mais agradável para essa recuperação, por quê? O tempo mais frio, a paciente tem que usar cintas, compressas, fazer curativo. Então, nessa época, um pouquinho mais frio, fica mais agradável. Quer dizer, ficar na cama. Para ficar na cama, legal. E outras palavras, ficar na cama. Além do mais, no verão, eu sou pernambucano, né? Então, em Pernambuco, verão é igual a praia. Aqui, não tanto, mas verão é uma época que as pessoas tendem mais a viajar, a curtir locais como praia, expor mais seus corpos. Então, é um período que, assim, na verdade, na maior parte dos casos é opera no inverno para aproveitar o verão. Ué, certíssimo! Exatamente. Por isso que é mais frequente e se torna mais, não só mais agradável, por causa dos curativos de pós-operatório, cintas, mas também é um período melhor para curtir o verão. Curtir férias, curtir estar mais perto da família, sem estar com recuperação de cirurgia. Então, de uma forma geral, realmente, o inverno é um período que as pacientes, os pacientes, tendem a procurar mais a cirurgia plástica. Tá certo? Eu fico brincando, dizendo que, na verdade, na cirurgia plástica, enquanto as pessoas, nas épocas de mais trabalho, a gente opera menos, e nas épocas de férias, a gente acaba operando mais. Mas é verdade. Exatamente. Sim. Quando as pessoas têm maior disponibilidade, tanto para operar e para se recuperar em dar as cirurgias. Mas é visto isso mesmo. Mas é verdade, porque o pessoal aproveita o inverno para fazer as cirurgias, que é época de férias, que os doutores podiam viajar com a sua família, não é mais tranquilo? A gente aproveita para viajar na época que está todo mundo trabalhando. Pois é. E também tem um porém, eu acho, né, doutor, que no verão a pessoa deve inchar mais também. A cirurgia não incha um pouquinho mais? É, por diferença de inchaço, não. Não tem, assim, muito, não é visto uma diferença de inchaço. Mas é muito mais desconfortável você estar inchada, você tem que usar... Porque, veja, se você tem um problema de inchaço, uma edema na cirurgia, você precisa fazer, usar compressas, usar cinta, fazer alguns tratamentos... Ah, é mais desconfortável. Eles são muito mais confortáveis de serem feitos se o tempo está mais frio do que com o tempo mais quente. Mas é verdade. Doutor, todo implante de mama dá certo? Ah, gostaríamos que todo e desse certo. Isso é o nosso grande desejo. Porque diz que é o implante mais simples que tem para se fazer. Ele é simples, graças a Deus, com as técnicas atuais, os índices de complicação estão lá embaixo. Mas, eventualmente, elas ocorrem. Elas são coisas inerentes ao procedimento. Você ocorrer algumas complicações. Então, a maioria, digamos que mais de 95% dos implantes dão certo. Mas, uma pequena parte, a gente tem que lidar com um inchaço maior, uma junção de sangue, uma junção de líquido. É inerente ao procedimento. E daí vem a importância de você ter uma especialização naquela área. Você, simplesmente, um cirurgião plástico, hoje em dia, ele, no mínimo, tem 5 anos de formação. A gente tem que passar por uma formação na cirurgia geral, 2 a 3 anos. Mas, 3 anos de residência em cirurgia plástica para a gente conseguir atuar como cirurgião plástica. E, exatamente, essa longa formação é que vai nos capacitar a lidar com complicações e saber o que fazer diante dela e chegar a excelentes resultados com extrema segurança que, graças a Deus, hoje em dia, na maioria dos casos, conseguimos atingir. Ai, que bacana, gente. Que explicação boa, né? Doutor Luiz, abdominoplastia, abdominoplastia é indicado quando? Vamos lá. A cirurgia de abdominoplastia é uma cirurgia, tá certo? Na verdade, você vai olhar o abdômen do paciente ou da paciente, né? Geralmente, a abdominoplastia é feita mais em pacientes do sexo feminino, tá? Por causa da gravidez. No momento que a mulher, engravida, tem a flacidez pós-gravidez. E é exatamente isso a grande indicação. Então, quando a gente vai olhar o abdômen de uma paciente, a gente olha várias coisas. Mas, resumindo, tem três coisas principais, tá certo? Uma é a pele. Se tem o excesso de pele ou não. Às vezes, fica o excesso de pele. Outra é a quantidade de gordura que tem naquele tecido abaixo da pele, que é o tecido subcutâneo. E, por último, a musculatura abdominal. Tá? E, dependendo de como tiver cada um desses componentes, você trata eles. E o desenvolvimento das técnicas está exatamente para desenvolver cada uma, tratar cada um desses componentes. A abdominoplastia, tá certo? A cirurgia clássica de abdominoplastia, ela é feita para tratar quando se tem um excesso de pele. A paciente tem aquele excesso de pele, geralmente abaixo do umbigo. Sim, sim. Tá certo? A pochete bem... É, a pochete lá embaixo, pós-gravidez, uma paciente que emagreceu muito. Então, fica aquele excesso de pele. E a abdominoplastia, ela é uma cirurgia que, inicialmente, tirava aquele excesso de pele. Isso é desenvolvido ao longo do tempo. E, há uns 20 anos atrás, foi acrescentado também a lipoaspiração. Você lipoaspira, tá certo? E tira também a pele. E aí, a gente começou a realizar uma cirurgia chamada lipoabdominoplastia. Tá? Que é uma coisa mais recente. E o terceiro componente, que também está em muito desenvolvimento hoje em dia, tá certo? Que é tratar a musculatura da parede abdominal. Tá? O que se realizava na clássica, há 30, 40 anos atrás, começou a desenvolver, é o que a gente chama de plicatura. A plicatura é o seguinte, está meio frouxa aquela musculatura, aí a gente aperta. Faz uma espécie de uma costura, assim, apertando a musculatura. Muita gente fala que é amarrar a musculatura. Exato, amarrar a musculatura. E isso se fazia somente na linha média do abdômen. Tá certo? Que é onde... No abdômen, tem dois músculos longos na parede abdominal anterior. Que eles são dois músculos longos, chamados retos abdominais. E esses músculos, pacientes que, principalmente a quem engravidou, ou teve muita gordura intraabdominal, eles ficam meio separadinhos. Então, a ideia é juntar a musculatura, tirar o excesso de gordura e tirar o excesso de pele. Tá? Isso é a abdominoplastia clássica. Essa é a clássica. Mas nem toda paciente tem indicação. Tá? Por exemplo, existem pacientes que não têm tanta pele. E a indicação é você não tirar tanta pele. Fazer uma mini abdominoplastia. Que tira só uma pequena faixa de pele. Existem alguns pacientes que têm musculatura boa. Tem paciente que não têm tanta gordura. A pele é fininha. Tem outros que têm muita gordura. Tá? E hoje em dia, a tendência atual, tá? Mais atual, das abdominoplastias, é se preocupar de não só operar esses componentes, mas também dar um pouco de definição da parede abdominal na mulher. Algumas linhas que traem beleza à parede abdominal. Como, por exemplo, a linha média, né? Que geralmente é bem marcadinha. Mas não só essa linha. Com duas linhas em torno do músculo reto abdominal. Chamada linha sem glumares. Então, hoje em dia, a gente tem a preocupação de tentar dar definição por diversas técnicas. Dar uma torneada. É, dar uma torneada. Ficar bonito. Talvez seja um dia só aqui pra gente conversar da abdominoplastia. Se tiver, a gente marca aí. Porque a abdominoplastia é um assunto realmente gostoso, amplo. É uma linha de cirurgias que eu, particularmente, gosto muito de fazer. Tá certo? Eu acho que são desafiadoras. E a gente vê, assim, resultados excelentes. Melhora de autoestima, de qualidade de vida. E várias coisas. Inclusive, não só do ponto de vista estético, mas também funcional. Às vezes, melhora de postura. Melhora do... De relacionamento da paciente naquele seu ambiente, onde ela tá inserida. Enfim. Eu acho que é uma cirurgia que traz muita satisfação pra gente fazer. Imagino. Sempre assim, né? O doutor sempre tem uma... Faz uma cirurgia. Faz face, faz peito. Vamos falar assim, né? Faz a mama. Faz a abdominoplastia. Uma lipoaspiração. Mas sempre tem uma que ele se identifica. Exato. Que é apaixonado. Exato. É apaixonado. Então, a gente acaba se identificando mais. É. Doutor Augusto gosta de operar a catarata. Ele faz várias cirurgias. Mas ele também se encontra assim. Doutor, eu até coloquei aqui o que o senhor acha do PMMA. Esse é um assunto de bastante discussão, tá? O PMMA. Ele é um material que, digamos assim, a gente chama de material aloplástico. Ou seja, é um material que ele não é, ele não é, ele não faz parte do nosso corpo. Mas o nosso corpo reage muito pouco a ele. Então, você colocar ele, ele serve para moldar algumas linhas, tá certo? Melhorar algumas linhas estéticas. Particularmente, eu sou cirurgião e venho da escola que eu não uso. Eu não uso. Mas isso é uma escolha pessoal minha, de formação minha. Como eu vim da formação de uma linha cirúrgica, eu não sou um profissional que eu trabalho com o PMMA. Eu não faço rinomodelação, preenchimento de face. E hoje em dia, até mais modernamente, preenchimento de glúteo com o PMMA. Eu não faço, tá certo? Eu vejo bons resultados. Alguns profissionais fazem, tá certo? Principalmente o pessoal da harmonização orofacial, tá certo? Que usam muito o PMMA, mas eu particularmente, eu sou de uma linha que eu, eu vou mais para cirurgia mesmo. Eu sou cirurgia, eu brinco dizendo assim, ó. Essa parte aí, deixa para quem gosta de harmonização orofacial, eu sou cirurgião. Então... Algo mais duradouro e definido. É, algo mais duradouro, mais definitivo, com resultado... Também, concordo. Mais adequado. Do que passar por um sofrimento e não dar aquele resultado também. Exatamente. E logo tem que fazer alguma coisa. Exatamente. É verdade. Eu vou para o comercial e eu volto já já com o Dr. Luiz, tá? Dr. Luiz André Nadler. Cirurgião Plástica. Promoção Poupança Premiada Secrete. Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. De volta do nosso comercial, vamos continuar então o bate-papo com o Dr. Luiz André Nadler. Cirurgião Plástica. Você que está chegando agora do passeio, foi lancha fora, está chegando, está chegando do trabalho. Então, eu estou conversando com o Cirurgião Plástica no dia de hoje. Doutor, o que você acha da cirurgia de mama recuperação 24 horas? Que se comenta tanto ultimamente. Exato. Isso é um paradigma da atualidade, a próxima recuperação rápida. Mas, na verdade, essa ideia é de um cirurgião americano, o Dr. Tebet, no começo dos anos 2000, ali em 2002, não vou me lembrar muito bem, mas ele lança um trabalho no qual ele faz, ele examina os casos que ele opera e ele vê algumas coisas que você pode fazer na cirurgia para a paciente se recuperar mais rápido. E como a paciente com 24 horas volta a boa parte de atividades, digamos assim, uma atividade que não pegue uma quantidade de peso, uma atividade extenuante, em 24 horas ela conseguia vir, voltar. Isso ele viu na série dele. E aí ele lança essa ideia de recuperação rápida, a prótese de recuperação rápida, tá certo? Isso é desenvolvida, tá certo? No Brasil, inclusive, foi bastante desenvolvida. E ela tem seus pós e contra, tá certo? Na verdade, essa recuperação rápida é de retorno a algumas atividades habituais, tá certo? No trabalho original do Dr. Tebet, ele diz, inclusive, que a paciente, no mesmo dia, operou, pode chegar em casa, tirar um cochilo, é a recomendação que ele coloca no trabalho, tirar um cochilo e fazer um passeio leve, jantar fora, dar uma volta no shopping. Ele fala assim mesmo no trabalho dele, tá certo? No Dr. Tebet e no livro do Professor Adams também. Então, eles chegam a comentar que a recuperação é tão rápida que você é capaz de fazer isso. E depois de 24 horas, você seria, a paciente é capaz de pintear o cabelo, de pegar até uma criança pequena. Ele dá uma série de orientações, entendeu? E, inclusive, no mesmo dia da cirurgia, levantar os braços, no mesmo dia. Isso é uma coisa que ele viu, que se a paciente fizer isso, na verdade, essa atividade de elevar braço, ela, ela, isso não interferia na recuperação, assim, nas complicações e deslocamento da prótese dela, tá certo? Utilizando, obviamente, a técnica dele. Agora, vamos agora para o x da questão. É isso que eu ia te perguntar. E você concorda? Vamos chegar agora no x da questão, porque, veja, ele fala recuperação rápida no sentido de retorno às atividades. Mas a recuperação de uma cirurgia, o processo de recuperação de cirurgia, não acontece em 24 horas. Isso não existe. Não existe mesmo. Então, é bem, é um marketing que existe em cima disso. A recuperação de 24 horas, na verdade, não é uma recuperação total da cirurgia. Não é que em 24 horas você está bem, vai voltar a fazer tudo que você faz habitualmente. Não. Inclusive, você não deve fazer. Você vai fazer algumas atividades habituais, controladas, em 24 horas. E se existem alguns poréns, tá certo? E se existem alguns poréns. A técnica que é descrita de recuperação rápida, ela vem da posição da prótese. Existem várias formas de você colocar a prótese na paciente, tá certo? Ela quer aumentar a mama. Então, existe uma série de camadas atrás da mama. Então, o primeiro local que você pode colocar a prótese é atrás da glândula. Na verdade, a paciente tem a pele, a glândula e abaixo da glândula tem um músculo chamado músculo peitoral, tá? Então, você pode colocar essa prótese na primeira localização entre a pele e, na verdade, entre a glândula e o músculo, que a gente chama de retro-glandular, tá? Essa é uma técnica mais usada, mais antigamente. O problema dela é que alguns pacientes, com o tempo, ela tende a ceder, tá? É pouco previsível. Algumas cedem, outras não. A que vai ceder, pouco previsível, tá? Por outro lado, ela fica de um jeito bem natural. Uma localização, digamos assim, mais natural. Isso se desenvolve, e um dos outros locais que coloca é o seguinte, em cima do músculo tem uma capinha de um tecido fibroso, bem fininho, que se chama face. Então, você pode colocar também atrás da glândula, atrás da face. Alguns profissionais dizem que essa segura mais do que da retro-glandular. Eu, particularmente, nunca fui muito fã da subfacial, porque é um tecido que quando a gente vai operando e dissecando, ela é meio ruim de dissecar, às vezes você rompe, é difícil dela ficar bem retro-facial. Quando chega na prótese de recuperação rápida, onde é que a prótese fica? Foi muito interessante o trabalho do professor Tebetis, que ele coloca metade da glândula embaixo do músculo, e metade da prótese fica embaixo do músculo peitoral, e a metade inferior fica embaixo da glândula, tá certo? E essa sim, a verdadeira, foi quando ela desenvolveu a recuperação rápida, quando você usa essa técnica. Tem sentido. Quando você usa essa técnica, tá certo? Ela realmente, como a musculatura peitoral não está totalmente fechada, você descolou ela, uma parte dela ficou cobrindo a glândula, a prótese, e outra, a glândula ficou cobrindo a prótese. Então, não tem o músculo inteiro preenchendo, pressionando a prótese. Então, com pouco tempo, você começa a voltar às suas atividades, tá? Ela dói menos, é uma cirurgia um pouco menos dolorosa, e a recuperação de atividades mais leves e controladas, ela é mais rápida. E daí vem a de 24 horas, a próxima de 24 horas. Quais foram os problemas que tiveram essa técnica? Duas coisas. Uma, a prótese lateralizar, e outra, a prótese descer. E aí, o que foi desenvolvido? Uma linha de sutura que é feita hoje em dia, com fio farpado, que é um fio, um fio que estiver cheio de dentinho, na qual ela tende a segurar essa lateral e a parte inferior. E aí, se tem, colocou um nome comercial pra isso, um nome que eu acho até muito esperto, muito bonito, que é o suquinha interno, tá? Isso é o famoso suquinha interno, tá? Apesar da descrição original do suquinha interno, não foi muito bem isso. Foi realmente uma espécie de uma tela. Mas, hoje em dia, é conhecido o suquinha interno, essas linhas de sutura pra segurar. E aí, com pouco, 24 horas, a paciente se recupera, tá? Isso é mais desenvolvido, tá certo? Isso é desenvolvido. E aí, começa a haver brigas de algumas escolas, tá? Eu, recentemente, fiz um treinamento em Belo Horizonte, que ele quebra um pouquinho esse paradigma da recuperação rápida, tá? O pessoal de Belo Horizonte quebra um pouquinho. Ele coloca a prótese submuscular total, tá? Isso já é um paradigma um pouquinho diferente. A submuscular total, o que é que é defendido pelos que colocam a submuscular total? A submuscular total, ela, como ela não desprende todo o músculo, a prótese fica toda atrás do músculo. Então, o músculo sustenta. Você consegue, com a submuscular, manter a prótese mais alta por maior tempo. Mas, você não consegue ter uma recuperação tão rápida quanto a que tem em dois planos. Já que fica submuscular e retroglandular, tá certo? E aí, hoje em dia, vai depender do quê? Do que a paciente quer. A paciente quer o quê? Quer uma prótese maior que fique mais alta. Talvez a submuscular fique mais adequada pra ela. Que fica bem... Fica bem mais cheia. Como tá a preferência hoje. Porque preferências e graus de beleza, isso vai sendo desenvolvido e mudando com o tempo. Então, se você quer mantê-la mais alta e mais preenchida, a submuscular total, ela sustenta mais. Mas, se é uma paciente que talvez não tenha tanto tempo pra recuperar. Porque a submuscular total, precisa que a paciente passe 5 a 7 dias sem levantar o braço. Então, nem toda paciente do dia a dia tem tempo pra isso. Então, às vezes, ela precisa ter algo que se recupere mais rápido. Então, a dizer que a prótese de recuperação rápida é pra todas, não. Eu defendo uma coisa um pouquinho diferente. Vai depender muito do que a paciente quer, do que você vai conversar com ela e do que pode ser feito. Então, a gente precisa quebrar um pouquinho essas ideias. Claro, são ideias que estão em desenvolvimento. Cirurgia, graças a Deus, ela está em constante desenvolvimento. Tá certo? Mas, eu acho que é muito mais, hoje em dia, você conversar com a paciente, entender quais são os desejos dela. O que ela quer, o que é possível fazer, o que ela precisa voltar de atividade, o que é que ela pode ficar parada. Então, tem um série de elementos aí pra você trabalhar e aí decidir. Vamos fazer a prótese de recuperação rápida? Talvez não. Bom, agora vamos pra outra pergunta. Essa explicação da mama, prótese 24 horas, eu achei o máximo. Isso que é gostoso. Eu acho que... Eu, por exemplo, tenho vontade de fazer uma intervenção, né? Fazer uma cirurgia plástica, colocar uma prótese. Mas, eu acho muito importante também, quando o profissional conversa. Ele conversar comigo também, ele diz, olha, se você fizer assim, vai ficar melhor, né? Ele dar dicas também. E também, eu acho, que quando a gente vai ao profissional, né? O cirurgião plástico, esteticista, seja o que for, da beleza, também tem que deixar consciente das intercorrências. Porque se fala muito da beleza, se fala muito do glamour, né? É tudo cor de rosa. E, às vezes, não é. É como o doutor falou sobre essa mama, né? A prótese, recuperação 24 horas. O que ele acha e o que ele não acha. Então, da recuperação rápida e da não recuperação rápida. Eu acho que isso é muito importante. Doutor, hoje, qual é a cirurgia plástica mais procurada? Varia muito? Essa pergunta vai variar muito hoje em dia dos cirurgiões. O que é que está ocorrendo, o que eu estou vendo que está ocorrendo no mercado, que eu acho que vai ser uma tendência futura. A gente, 20, 30 anos atrás, o cirurgião plástico, ele fazia de tudo um pouco. Isso está mudando um pouco, está mudando um pouco. A gente está começando a ver, principalmente, aparecimentos em grandes cidades, em grupos, de médicos que se especializam em alguma coisa. Exemplo, médicos que fazem contorno corporal. Contorno corporal, o cara faz lipo, faz mama, abdômen, enxerto. Tem aquele que se especializa mais em ginoplastia e acaba fazendo só cirurgia de nariz. Então, há uma tendência, hoje em dia, de cada cirurgião ir meio que se especializando. Isso é uma tendência. Então, para cada cirurgião, dependendo da sua especialidade, ele vai ter mais uma cirurgia. Mas, de uma forma geral, a lipoaspiração sempre é a grande vedete. Essa é o primeiro lugar, no mundo inteiro, está certo? Segundo lugar, são as próteses de mama. São as duas primeiras. A lipo e próteses, elas são... É a mais procurada. É o mais procurado, está certo? E depois, seguem as outras, tá? A rinoplastia é a quarta, a cirurgia de mama é a terceira, a abdominoplastia vai lá para seu quinto lugar. Isso varia muito, mas, de uma forma geral, as duas grandes vedetes, assim, que estão mais em... Em evidência? E pronto. Essas são realmente... Isso num fenômeno, no mundo inteiro, né? A gente, quando vai olhar os trabalhos americanos e os trabalhos nacionais, são aquelas mais que mais são feitas. É lipo e próteses. E rosto? Parece que a gente não ouve, assim, falar tanto, né? A gente fazer rosto. Ou faz muito? Se faz bastante cirurgia de rosto, tá certo? A cirurgia de rosto, ela diminuiu, assim, ela diminuiu um pouco de frequência com a harmonização orofacial. Se chega muito de bons resultados, algumas vezes, até adiando cirurgias, tá certo? Por quê? O que é que ocorre? Cirurgia plástica, como a gente comentou aqui, ela não é isenta de complicações. Tudo? Tudo. Como tudo que é feito? Tudo que a gente faz, a gente sai da rua, lá a gente tem um risco. Cirurgia plástica não é diferente disso. Então, a gente tem que operar a paciente enquanto ela tem condições clínicas de se operar. E o que ocorre, então, atualmente? Com a melhora das técnicas de harmonização orofacial, elas estão cada vez mais deixando para mais tardiamente as cirurgias de rejuvenescimento facial, tá certo? E, às vezes, quando chega a fazer, não tem mais condições clínicas de fazer, entendeu? Talvez seja por isso que esteja tão menos comentários sobre ela, tá certo? Porque as outras estão chamando tanta atenção, estão sendo tão desenvolvidas hoje em dia, que talvez, até do ponto de vista de marketing, é muito melhor você falar nessas mais frequentes do que na de rosto. Mas ainda são, são bastante realizadas, cirurgia de rejuvenescimento facial, tá certo? Uma, particularmente, que eu faço bastante, são pálpebras, rejuvenescimento da parte Isso é muito bom. Perio-orbitário. Essa é uma cirurgia que, particularmente, eu gosto também muito de fazer, porque não só rejuvenesce essa região, mas ela também, às vezes, tem uma função, ela tem uma parte funcional. Às vezes, aquele excesso de pele, o paciente não está enxergando bem, opera, melhora, começa a enxergar melhor, tá certo? Suaviza. Às vezes, você faz as coisas... Deixou ele mais aberto. Às vezes, às vezes, você faz as coisas, às vezes, menores, mais, combinar, você não só, talvez, seja tão agressivo de cirurgia, mas você combinar um pouquinho, faz um pouquinho de cirurgia, tá certo? E faz um pouquinho de harmonização orofacial, tá? Às vezes, essa combinação... Fica perfeito. Fica excelente resultados, com muito menos morbidade, muito menos complicações. Mas é verdade. Mas sempre que você também resolver fazer uma... um orofacial, por exemplo, pegar um profissional, também tem que analisar que profissional, né? Exato. Porque pode também ter as ocorrências que são bem desagradáveis. Procure sempre um bom profissional. Doutor, eu montei aqui, tipo, 5 em 1, 4 em 1, 6 em 1? Eu vou explicar para o senhor o que eu quero falar com isso. O senhor já deve ter entendido. Fazer. Vamos imaginar aí. Rinoplastia, abdominoplastia, colocar prótese de mama. Várias cirurgias, num momento só. É. Isso... Eu tenho uma opinião, assim, muito particular em relação a isso. Porque, veja... Com o desenvolvimento das técnicas atuais, o tempo cirúrgico, eles estão aumentando. Eu vou dizer... A gente comentou aqui sobre a abdominoplastia. Eu disse que um descuidado da gente é, hoje em dia, a definição de linha média, linhas semilunares. Então, as cirurgias, elas começam a ficar com um tempo mais prolongado. E é exatamente esse prolongamento de tempo cirúrgico que leva a maiores complicações. Então, quando você começa a associar muita cirurgia, tá certo? E você tem um tempo cirúrgico longo, a complicação vai aumentar assim, ó, de forma quase que exponencial. Então, tem que ser muito bem avaliado. Primeiro, se a paciente tem indicação de tudo isso. Depois, se vale a pena fazer tudo isso, tá certo? Depois, o profissional que está fazendo e a equipe que está fazendo isso. E o ambiente onde ela está fazendo isso. Então, eu, particularmente, eu me preocupo muito em cirurgia quando o tempo cirúrgico está começando a ficar muito prolongado. Então, o meu medo de combinar, por exemplo, uma cirurgia aí... A gente vê fazer abdômen, mama e a cirurgia da face, né? O rejuvenescimento facial, que se chama ritoidoplastia. Pra mim, é muito tempo. Eu, particularmente, eu prefiro não fazer, combinar as três. Entendeu? Fazer uma mama em abdômen, a cirurgia de face em um outro momento. Devido ao tempo cirúrgico. Que... Fica muito tempo exposto. Muito tempo exposto. Muito tempo de cirurgia. E, conforme você aumenta... Veja, a cirurgia não deixa de ser um trauma. Um trauma no sentido de um trauma controlado. Mas é um trauma que você vai colocar no seu corpo. E o corpo da gente vai reagir àquele trauma. Tá certo? E aquela reação ao trauma, se você tem várias áreas, é muitas áreas que o próprio organismo seu ir se recuperando. Então, pra ter complicação, facilita muito o aparecimento de complicações. E, como a cirurgia plástica é uma cirurgia pra você melhorar a sua autoestima, às vezes, até melhorar a função, a gente tem que avaliar muito bem, caso a caso. Eu, particularmente, eu prefiro não combinar muito as cirurgias. Eu não faço. Mas isso é uma escolha e decisão da paciente junto com o cirurgião. Verdade. Mas eu concordo contigo. Doutor, eu vou colocar uma situação pra ti. Tá, perfeito. Uma situação que muitas pessoas hoje estão se perguntando, se perguntando o que que houve. Com o Estênio Garcia. Ele, com 91 anos, ele fez uma harmonização. E aconteceu tudo o que aconteceu. O que que você acha? Ah, eu acho assim. Vamos lá. Isso a gente vai entrar numa discussão um pouquinho mais... Talvez outro programa somente pra gente falar sobre o que é ser o belo. Tá certo? O que é ser o belo e essa necessidade que o ser humano tem de buscar a beleza. Tá certo? Pra se sentir bem. Isso é uma discussão filosófica profunda. Tá? Quando a gente vai ver, sei lá, na antiguidade, os gregos antigos, Beleza era associada a virtudes, a verdade, tá certo? A um desempenho melhor na sociedade, tá certo? Quando você vai... Isso os gregos antigos. Quando você vai aí ao longo da literatura, por exemplo, você chega lá no século XIX, Novo, você vai ler, por exemplo, Oscar Wilde, o retrato da Oranguei. Aí você já tem uma visão diferente da beleza. A beleza, ele já associa a uma vida não virtuosa. Tá? E aí, a gente chega ao tempo moderno e a gente fica assim, ó, trazer, tentar trazer beleza. É algo virtuoso ou não virtuoso? Tá certo? Isso é uma discussão filosófica profunda. E ainda mais com o desenvolvimento de redes sociais, isso explodiu. Verdade. E aí, sem entrar ainda do ponto de vista teológico, se a gente for entrar do ponto de vista teológico, a coisa fica mais profunda ainda. A gente marca depois até outro programa. Claro que vamos. Pra gente discutir sobre isso. Tem isso e muitos outros. O que é o belo, tá? Esse aí é um assunto bem interessante pra gente fazer um programa também, já colocando aqui uma deixa pra uma próxima oportunidade. Mas vamos lá. Então, o que é que começa a ser estranho? Veja, o processo de envelhecimento, ele é inexorável ao ser humano. Tá certo? Vamos envelhecer. Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. E eu acho que você tem que estar bem pra sua idade. A sua beleza, ela vem compatível com a sua idade. Tá certo? Ela tem que ter uma compatibilidade com a sua idade. No momento que você busca algo que ela começa a não ficar compatível com a sua idade, ela começa a ser estranha. Ela começa a parecer algo estranho. Tá certo? Ela estranha. Por quê? Porque ela começa a não combinar. Por quê? Estênio Garcia, ele melhora o rosto, mas ele tem um restante que não começa a combinar com aquilo. Não combina com o rosto. E não fica funcional pra ele. E isso causa um efeito reverso. Uma estranheza. Ele começa a não mais se tornar belo, mas estranho. Tá? Estranho pra alguns, talvez não tão estranhos pra outros. E aí entra numa discussão até filosófica do que é o belo. Essa eu vou deixar pro próximo programa. Já deixo uma beija aqui. Primeiro pra você chamar de novo. E depois pra vocês assistirem. Mas eu gostei, doutor. Mas tudo isso, né? Às vezes eu vejo assim, a gente brinca, né? Vai lá pro segundo, terceiro relacionamento. Ele bem mais velho, ela bem mais jovem. Ele quer ficar bonito também, porque ela é jovem. Tem tudo isso. São coisas pra... Também é. Né? É, são coisas assim. Pra gente... É uma discussão profunda sobre a alma humana isso, tá certo? É uma discussão profunda, tá certo? Que não tem um certo ou errado. Mas a gente pode... É interessante a gente discorrer um pouco sobre... Tem autores muito interessantes que discorrem bem sobre isso. Mas essa... Ah, só voltando um pouco agora, essa... Essa... Essa vontade de... Ficar jovem. De ficar jovem, tá certo? Eu lembrei agora dos gregos antigos. Você vai ver os gregos antigos, Platão. Platão dizia que o Eros, que muita gente acha que é você procurar... Na verdade, o Eros pra Platão é aquilo que faltava em você. E não era só o relacionamento do homem com a mulher ou com outra... Hoje em dia, com a pessoa que você tem a... Sim, afinidade. Afinidade. Mas o Eros também, a parte do Eros de Platão seria aquela... O velho, ele tem inveja da juventude do jovem, tá certo? Isso também fazia parte da descrição do Eros de Platão, tá? Platão já descrevia isso na antiguidade. Então... Então, às vezes... Então, isso é antigo. Isso, não, isso é antigo, isso é descrito... Platão já escrevia sobre isso. Esse desejo e inveja do velho ter com o novo, com a juventude, tá certo? Isso é o que Platão também chamava de Eros. E é isso que o Estênio Garcia tá procurando, tá? E é isso que ele procura. Alguns procuram de um jeito, outros procuram do outro. Isso é a forma que ele tá procurando. Algumas pessoas vão entender, outras não. Aquilo é. É muito dele. Polêmica. Sempre será uma polêmica. Mas isso tá descrito o quê? 600 anos antes de Cristo. Platão já escrevia sobre isso. A busca do Eros, não só no desejo pela outra pessoa, mas também o desejo pela juventude. É invejável. Doutor, fique à vontade e deixe o endereço da sua clínica. É, eu estou atendendo aqui em Moarão, tá certo? Vou deixar o telefone de contato, tá? É o DDD44. O WhatsApp é 99844-5356. Eu atendo em uma clínica chamada Pétala Dermatologia. Ela fica na rua Walter Kreiser, é 3441. E meu Instagram, arroba, Luiz com Z, Luiz André Nadra. Tá? Fica à disposição e já deixo aqui a deixa pra quem sabe ser convidado novamente e aprofundarmos mais um pouquinho nesses assuntos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela sua audiência. Estamos à disposição. Fiquem com Deus. Eu vou convidar ele sim, mas claro, tem muitas outras... Ficou perguntas pra trás e eu estarei conversando com o doutor Luiz, sim, com certeza. Muito obrigada, que Jesus te abençoe e sucesso, doutor. Amém, amém. Sucesso pra vocês também. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.